Oh, insaciável desejo Um novelão sem despecho A emoção foi bem cedo Mas era só o começo Agora nada mata a minha fome Se falta alma pro homem Eu busco fogo e a fumaça o esconde Não há uma canção sequer Uma canção sequer pra cantar mais alto Alcançar as águas mais profundas Do meu coração Quando me lembro, agradeço Naquele som perfeito Ouvi mistérios, segredos Eu vi o mundo ao avesso E o que me importa é sempre falta um nome Ai, 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 que demora Eu quero a fonte A miragem a esconde Não há uma canção sequer Uma canção sequer Pra cantar mais alto Alcançar as ondas do seu rádio Íntima estação Não há canção sequer Eu procuro a pessoa Dessa voz que ressoa Cantar é falar com alguém A expressão do que eu sinto É também esconderijo Onde inventou embarcação Eu procuro a pessoa Eu procuro a pessoa Dessa voz que ressoa Cantar é falar com alguém Navegar ao infinito Esse desconhecido Que descansa nas tábuas Do meu porão Um, tipo de galho Um, tipo de galho Que Holding, que ter meu porão Uma, tipo de galho Que formam 저기 Não há canção sequer Eu simplesmente acolhe Tchau, tchau.